E aí meus queridos, beleza? Aqui é o Giovanni do canal Like a Gamer e bem-vindos a mais um Like a Gamer with Friends, dessa vez o número 3 dessa série, se assim podemos dizer. Com vocês temos aí um comitado especial, LaRenor. E aí galera, tudo bom com vocês? LaRenor aqui e sejam bem-vindos ao canal aqui do Giovanni. Opa, muito obrigado pela divulgação do meu próprio canal. Bom, é isso aí. Pra quem não conhece o Like a Gamer with Friends, é como se fosse um bate-papo, uma entrevista que eu faço com os outros gamers, youtubers e afins. Bom, primeiro uma pergunta que até eu tô realmente curioso pra saber. O seu nome, qual é? Oi, meu nome é Matheus, mas pode me chamar de LaRenor mesmo, porque é assim que eu fiquei conhecido aqui no YouTube e também na PSN, todo mundo só me conhece por LaRenor. Mas meu nome é Matheus. Matheus, mas de onde que saiu esse LaRenor? Era algum sobrenome, alguma coisa? Nada, cara. Quando eu fui criar o meu canal do YouTube, eu tava falando com meus amigos que eu queria um nome um pouco diferente pra ter no canal. Aí eles começaram a dar algumas ideias lá e aí eu acabei fazendo essa mistura e saiu LaRenor, sei lá. Ah, entendeu. Não, porque realmente é um nome bem diferente, né, que eu nunca vi antes. É, então. Não, mas ficou da hora. É, então. É que eu pedi pra eles. Eu falei pra eles darem algumas sugestões e acabou saindo isso daí. Ficou assim mesmo. Entendeu, entendeu. Bom, e pra quem não conhece o seu canal, fale um pouco aí de você e do seu canal também. Dá uma geral aí. Bom, beleza, então. Então, o meu canal aqui, eu não faço vídeo só de um jogo, ele é mais amplo nesse sentido. Eu faço vídeo de todo tipo de jogo, mas ultimamente os meus inscritos eles têm gostado que eu tenha feito vídeos de Naruto e tal. Ah, eu vejo que você faz bastante vídeo de Naruto. Então, eu acabei optando por fazer bastante vídeo de Naruto, mas eu não faço só vídeo desse não. Eu pretendo trazer mais vídeos aqui pro canal, até eu tô fazendo vídeo de God of War 3 também. Então, eu sempre tento manter essa variedade, sacou? Entendeu, entendeu. Bom, vejamos o que mais. Você, por que uma pergunta clássica pra todo gamer do planeta. Por que você começou a fazer vídeos pro YouTube? Ah, cara, acho que também, né, a resposta é a mesma de muitos outros. É porque eu gosto, sabe. Eu comecei, esse daqui não foi o meu primeiro canal. Eu já tive outros canais, só que neles eu não fazia vídeo mesmo de videogame. Eu fazia unboxing, mas bem zoado mesmo. Não tinha nenhuma edição de colecionador, era só ediçãozinha normal. E não era isso daí que eu queria, sabe. Então, eu juntei uma grana, consegui comprar uma placa de captura. E aí, eu comecei a fazer vídeos. Eu faço porque eu gosto mesmo, sabe. É um negócio que eu gosto. Eu o levo como um hobby. Entendeu, entendeu. Ah, que nem eu. Você sabe. Você é um dos que sabem que eu já tive um outro canal. O José Corvoplata. Exatamente. E assim, eu cheguei a desistir dele. Porque eu comecei, realmente, pelo mesmo motivo que você, porque eu gostava. E daí, eu cheguei a desistir por causa do problema. Porque o meu PC começou a dar muitos problemas na hora de grafar, editar, tudo tal. Estava sem condições. É, meu. Eu lembro disso que você estava falando no Twitter e tal, né. Que estava com bastante problema no seu computador. É, então. Daí, eu fechei o canal, tudo pá, também. Um problema era muita gente pedindo coisa que não dava. Gente, tinha gente que enchia o saco. Mas, mano, mesmo assim, eu desisti daquele canal, mas deu um mês, eu não consegui ficar assim. Então, eu criei esse segundo canal aqui. Que eu estou fazendo, levando um pouco mais a sério mesmo, realmente. Não, mas é assim mesmo. Acho que quando você acostuma a fazer vídeo de videogame. Por exemplo, eu estou há pouco tempo fazendo vídeo. Acho que um pouco mais de dois meses aí. Mas também, se eu não faço vídeo, eu já sinto falta, sabe. Eu vejo que está faltando alguma coisa. Eu preciso fazer um vídeo, sabe. Entendeu. E como que eu ia falar mesmo? É. Nossa, peraí que me faltou o que eu ia falar agora. Normal, né. Não ter roteiro para os vídeos é essa coisa, né. Não, mas... Ah, então. Que eu falei que, tipo, eu comecei a acostumar a gravar vídeos. Tipo, quando eu não gravava, eu ficava entediado, tá ligado. Entendeu. Eu me acostumei muito a gravar vídeo. Porque quando você não grava, você fica sem ter o que fazer. É, é mesmo, é assim mesmo. Tipo, é legal fazer vídeo, sabe. Você tem que conversar com os inscritos e tal. É da hora. Eu curto fazer vídeo, viu. Ainda mais, a parte boa de gravar ainda mais é quando realmente vem, tipo, um feedback positivo dos vídeos pelas pessoas que assistem. Ah, não. É isso mesmo, cara. Isso daí é a melhor coisa, sabe. Quando você faz um vídeo e vem um cara comentando, falou que gostou do vídeo e tal. Isso daí, sabe, não tem preço. É a melhor coisa que pode ter. Muito foda. Mas quando vem um cara falando que gostou, não sei o que tem. É, então. Isso daí que é da hora, sabe. As pessoas podem achar que a gente criou o nosso canal. Porque, por exemplo, você começou com o José Corvoplata há um tempo mais atrás, né. Só que aí você fez o Like a Gamer atualmente e tal. E as pessoas podem pensar, né. Ah, criaram um canal só porque o Machinima tá no auge. Mas, sei lá, sabe, cara. Eu não criei só por causa do Machinima. Eu criei porque eu gosto de fazer mesmo os vídeos. E eu vejo o Machinima como uma consequência, né. Se os caras gostam dos vídeos que a gente faz e tal. O Machinima vai ser nada mais nada menos do que uma consequência. Entendeu. É, saquei. Não, então. Já que você tocou no assunto. Um assunto que, pra mim, tá sendo meio polêmico. Porque eu vi um vídeo esses dias. De um gamer gringo. Não sei se chegou a ver. Que o Machinima. Pra quem não sabe, o Machinima. Eu não vou falar porque todo mundo deve saber o que é o Machinima, né. Enfim. Um gamer gringo. Ele veio falando que ele ia parar de fazer games. Porque desde o momento em que ele assinou o contrato com o Machinima. Ele não possui mais liberdade nenhuma. Em postar vídeo. Porque toda vez que ele grava um vídeo. Ele tem que mandar pra análise do Machinima. Entendeu. E ele falou que ele não pode mais postar o que ele gostava. Porque o Machinima não aprovava. Não, você nem sabia isso. Entendeu. Daí ele falou. É um vídeo. Tipo, é um vídeo que não é muito longo não. Deve ter uns dois minutos. Minuto e pouco. Ele se explicando que ele vai parar de fazer vídeo com aquele canal. É... E... Porque tinha parceria com o Machinima, né. E era meio burocrático. É. E também ele falou uma coisa. Também que era pra ninguém nunca assinar o contrato. Sem ler ele antes. Porque foi isso que ele fez. Ele não leu. Daí eu penso. Ou o Machinima realmente é uma bosta. Como esse cara tá falando. Ou ele mesmo que fez a cagada de não ler o contrato. É, né. Não, mas besteira, né, cara. Fazer... Você vai assinar um contrato com o Machinima. Uma empresa americana e tal. E você não vai ler o contrato. É meio... Meio... Meio idiota, né. É realmente meio idiota. Não, eu pensei assim. Ah, eu não vou ficar pensando. Vamos deixar me levar pelo que o cara falou. Porque... Só pelo fato dele ter se fodido. E ele não leu o contrato. Entendeu. Mas eu vou... É. Vou esperar mesmo realmente. Vai que um dia chega a minha vez. Ah, então. Aí eu vou pegar. Eu vou ler o contrato com muita atenção. Porque realmente... É uma coisa... É um negócio sério. É um negócio sério. É, não. Com certeza. Tipo, igual eu falei, né. Alguns canais, eles acabam não crescendo. Porque eles têm uma firma como objetivo, né. Entendeu. Então acaba... Acaba que o cara não faz vídeo porque ele gosta, né. Ele quer mais a grana. Mas assim, tanto no meu caso quanto no seu. A gente... O pessoal acha que já conseguiu ver isso. Que a gente faz vídeo porque a gente gosta e tal. E o Machinima acho que vai ser nada mais do que uma consequência. Mas é. Não, então. Porque voltando novamente àquele assunto do GG. Porque ele falou, ó. Faz acho que um mês atrás já. Sobre aquela porrada de gamer que só quer saber de Machinima, 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 Machinima. Só vive falando de Machinima, quer entrar no Machinima, não sei o que tem. Mano, enfia a Machinima no cu, velho. É, né. Para. Tipo, que graça que tem, né. Você começar um canal só para entrar no Machinima, graça que tem. Você fala que graça vai ter depois que você entrar. Entendeu, mano. Você vai entrar e aí. Você entrou, velho. E agora? O que você faz? E aí você não curte. É, você não curte os vídeos. É, então. Isso mesmo. Não pode, tá ligado. Não dá. Tem que começar a fazer o que gosta mesmo. Senão não dá. Dá, então. Não, mas então, saindo um pouco. Porque nos meus 3 Like a Gamer If Friends eu toquei nesse assunto. No Machinima ser o objetivo principal de muitos gamers iniciantes aí. Vou voltar a falar mais de você mesmo, por causa que isso aqui é mais uma entrevista. Me diga aqui, quais jogos você mais curte jogar? Tipos de jogos, assim. Se não um jogo específico, sei lá. Ah, então, cara. Assim, online, acho que o jogo que eu mais jogo mesmo é Call of Duty. Eu to jogando bastante o MW3. E de jogo mesmo, eu curto bastante o Naruto. Não só porque os inscritos pedem bastantes vídeos, né, sobre Naruto. Mas eu também gosto do jogo. Eu assisti o anime e tal. Então, acho que o Naruto e o MW3 são um dos jogos que eu mais tenho jogado atualmente. Entendeu, entendeu. E, assim, você tem o PlayStation 3, né? Aham. Só o PlayStation 3, cara. Só o PlayStation 3. Mas, assim, você... É, complicado quando você... É, complicado é... É, complicado, complicado. É, bom, o que eu tava falando é... Seguinte, dos jogos novos que andam saindo aí. Tanto se for exclusivo para o MW3, tanto para multi-consoles, assim. Tem alguns aí que você pretende trazer para o canal? Ah, então, cara. Eu tô querendo comprar o Battlefield 3, inclusive. Ah, somos dois. Que você conseguiu pegar, né? Ah, eu consegui. É, eu fiquei sabendo. Eu tô ligado. Mas teve o seguinte, esse... O Battlefield 3 é do meu primo. E tem um esquema que eu não conhecia. Que você precisava de um passe online para poder jogar multiplayer. E o meu primo já usou esse passe. Ou seja, eu não posso mais usar. Ou seja, perdeu completamente a essência. Porque eu queria só para jogar online, tá ligado. Jogar online, né. É, então. Putz, aí fica foda, hein, cara. Então, mas eu também quero pegar o Battlefield, porque... Como eu curto Call of Duty, né, jogo de FPS e tal, então eu queria pegar o Battlefield também. E o Naruto Generations, porque os inscritos pedem bastante vídeo de Naruto. Então eu acho que eu não posso deixar, né, de comprar esse vídeo, esse jogo, aliás. Entendeu. Bom, um outro jogo que eu não sei se você já viu, que é aquele... Que saiu essa semana passada, o... Sniper Elite V2. Ah, eu vi. Nossa, parece ser bom também. Eu, aquele lá, velho, depois que eu comecei a ver jogo de todo mundo que tá fazendo. Todos os gamers tão fazendo vídeo daquele jogo. Nossa, um monte de youtubers só fazendo vídeo. Né, então eu vou... Eu pretendo... Pode crer. Pretendo ir atrás esse aí pro Xbox, né, porque é mais fácil pra mim, que o jogo custa 15 conto. É, né, porque... É, então, pra trazer uns vídeos... Ah, saquei, né, destravar. É, então. É, então. Então, no meu caso, como eu só tenho o Playstation 3, né, então é meio... É meio complicado você sempre ficar comprando jogo, tipo... Você compra 3 jogos no mês e você já gastou quase 300 conto, dependendo do jogo, sabe? Então é meio complicado. Não, então, eu vi, não sei... Eu acabei de assistir um vídeo. Um pouco antes de gravar com você, eu acabei de assistir um vídeo. Eu acho que foi do... Do Colono. Ele falou que se a gente parar e olhar na Compare Games, que pelo que eu ando falando, tipo, é o... Ah. É o site top, tá ligado? Pra se comprar jogos no Brasil. Ele comprou um jogo pra Xbox, acho que é Xbox e Play 3. Ele comprou um original por 30 conto. Tá ligado? Ô, louco. 30 pau, cara? 30 pau, mano. Bem barato, hein. Então, mano, eu vou começar a dar uma zoeada nesse Compare Games aí. Eu vejo que todos os gamers falam desse site. Dessa empresa aí. Não é só o Colono, né? O PRKS Edu também faz propaganda dessa... Né? Da Compare Games, né? Sim, o Mark Zero também. Então, eu também preciso dar umas olhadas. É, eu tenho que dar uma olhada nesse site aí. Porque às vezes a gente tá moscando aqui, pagando quase 200 conto em um jogo lançamento. E aí tem jogo barato por aí, né? Mas é. Não, então, volta. Já a gente tocou no assunto, a gente comentou sobre outros gamers. Me fala aí, algum gamer que você se inspira, algum gamer que você gosta bastante aí. Bom, então, eu comecei assim, a querer fazer vídeo de games. Gameplay com placa de captura e tal. Com o Engileu, que é da CJBR lá. Não só ele, sabe? Mas Guilherme Gamer e tal. Então, como eles faziam vídeos desse tipo, né? Eu me inspirei bastante nele. Porque é o tipo de vídeo que eles fazem que eu gosto de fazer também, né? Que não é só focar em Call of Duty ou em outro jogo. Eles fazem vídeos de vários jogos. De diferentes jogos. Então, eu acabei me inspirando mais neles. Mas tem muitos outros youtubers que eu acompanho também. Como o Leon, né? De Minecraft. Apesar de eu não jogar Minecraft. Eu queria jogar. Mas você sabe, né? Meu PC não presta. Então, acho que nem Minecraft ele deve rodar. Mas, é... Leon, Berka e Ceduo. Vixe, vários outros youtubers. Entendeu, entendeu. Mano, tô falando em Minecraft. Vocês aí que acompanham o meu canal sabem. Eu já falei inúmeras vezes que eu não vou trazer Minecraft pro canal. Aliás, eu não ia trazer. Mas se preparem. Não teve outra maneira. Porque assim, eu não tenho muito opinião. Tipo, apesar de ter o Xbox aqui. Com mais de 40 jogos pra eu poder jogar, tá ligado. Pra eu poder gravar. Eu... São jogos assim que eu não... Eu não acho que o pessoal vai gostar muito. Entendeu. É... Daí... Ah, eu também tenho esse problema. Então... Pode continuar, perfeito. E como eu sei que o pessoal gosta bastante de Minecraft. E tem alguns outros amigos meus. Parceiros aqui no YouTube. Falando pra mim trazer vídeos de Minecraft. É... Cara, eu... Acabei desistindo. Eu vou acabar trazendo uma hora. Aguardem. Que vai ter Minecraft pra vocês. É... Ah, é bom, né, cara. Não é mais... Porque Minecraft dá audiência, né, cara. Né? Não, não. Mano, Minecraft... Aquilo que o Monark falou. Minecraft é o jogo que mais dá certo pra colocar, tipo, no formato de vídeo. Entendeu? É, né. Pro pessoal assistir. É o jogo que mais dá certo, realmente. Sem dúvida. É, com certeza. Minecraft é um dos mais jogados. Assim como o MW3 também, né. São um dos vídeos que o pessoal mais procura. É. Porque quando eu conheci os youtubers, eram dois extremos. Era um era o Monark, com os de Minecraft. E o outro era o BRKC-Dulk. Que foi um dos dois primeiros gamers que eu conheci. O Monark, com o Minecraft, e o BRKC-Dulk, com o COD. É, eram os dois... Esses dois são os polos, né, cara. São os únicos, tipo... É o jogo que o pessoal mais procura, né. Então, acho que compensa você fazer vídeo desses jogos aí, né. Porque você acaba recebendo um view a mais e tal. É, mas é. Porque eu tava querendo, eu tava evitando de trazer Minecraft exatamente pra não cair na rotina do YouTube. Porque o que é de gamer que começa só com Minecraft, tá ligado. Só que eu falei assim, como tem gente pedindo mesmo Minecraft, eu falo, ah mano, então eu vou trazer Minecraft, velho. Já que os caras já tão pedindo, entendeu, não sou eu que tô trazendo. Vamos trazer Minecraft. Então, esse daí é o que tem que fazer mesmo. Eu tive um pouco de problema com isso, porque o único jogo assim que todo mundo mesmo procurava, que eu tinha, que eu tenha, é o MW3. Mas aí eu trouxe vídeo de jogo totalmente diferente, eu trouxe já vídeo de Eterno Sonata, um jogo que ninguém acho que deve conhecer. E eu não conheço. Isso daí acaba dificultando, então, isso daí acaba dificultando um pouco, né, porque, pô, poucas pessoas vão procurar sobre esse jogo, então acaba diminuindo um pouco a frequência do canal, né, as visualizações e tal. Mas é. Não, então, porque a minha, eu tenho uma série que eu tô fazendo, que você deve saber qual que é, a CJ in Black, que eu faço do... Ah, sei, sei. Então, do GTA, exatamente. Que, assim, eu vi os vídeos do Fuck Black Cat, que ele voltou a trazer, ele voltou, não, ele trouxe os gameplays de GTA, San Andreas, e daí eu pensei, mano, eu vi que o pessoal tá curtindo, né, vou tentar trazer, mas não vou trazer muito igual. Eu lembrei desse mod, o Mysterix, que eu joguei há muito tempo atrás. Eu peguei, eu baixei o GTA, baixei o mod e tô fazendo uma série mostrando as lendas, tá ligado? Ele tá sendo a série que realmente dá mais visualizações pro meu canal, tá ligado? É, então, isso daí é bom, né, você ver, assim, os canais grandes, o que que eles tão fazendo, e aí traz pro canal, né, porque aí vai que você consegue uma visualização a mais e tal. Então, isso é importante, né, você ver qual que é o jogo que o pessoal tá gostando, até pra que você, você não vai fazer um vídeo pra ninguém assistir, né? Exatamente. Você tem que fazer um vídeo que as pessoas gostem de assistir e vão procurar pelo seu canal, porque você faz vídeo disso, né? Mas é. Então, é isso aí. É isso aí, bom, ó, eu acho que eu vou encerrar o vídeo, porque ele já passou um pouco do tempinho programado, eu acho, que eram os 10 que vocês vão tentar na base dos 20, já. É, eu também acho, também acho. Acabou prolongando bastante. É, então, não, mas de boas, pra quem aguentou assistir aí, muito obrigado por ter aguentado assistir. É, bom, é aquele esquema que vocês sabem, né, pessoal, aqui embaixo, ó, se quiser, clique, dê um like aí, favorita, compartilhe, dê um feedback, críticas construtivas nos comentários também, pra ajudar a melhorar o canal. E, se você não conhece, nem o meu canal, nem o canal do LaRenor, eu vou deixar o link do canal dele aqui na descrição, se inscrevam em ambos os canais. E, se você quiser falar alguma coisinha aí, antes de acabar o vídeo. Ah, beleza. Então, eu vou fazer um pequeno vídeo aqui no meu canal, pra que os meus inscritos saibam que eu acabei de participar dessa entrevista aqui, né, o Like a Gamer with Friends. E, se você, por um acaso, é um inscrito meu, e que tá vindo nesse vídeo aqui, porque eu fiz esse meu pequeno vídeo, acessem aí o canal do Giovanni, que é um canal muito bom, e eu recomendo, se inscreva aí no canal dele, porque ele é muita gente boa. Beleza, então, valeu aí, pessoal, obrigado, Giovanni, pela oportunidade. Opa. E é isso aí. É isso aí, então, pessoal, obrigado novamente, porque assistiu até agora, e falou-se. Até mais. Thanks.